Olá, hoje temos connosco a Cátia Diodato. Conheci a Cátia aqui há umas semanas em Liria e ela teve um percurso interessante e que me deixou completamente apaixonada porque tinha tudo para ir para um lado e acabou por ir para um lado completamente diferente. Eu sei que isto soa vago, mas é de propósito, fiquem para aí para descobrirem porquê. Olá Cátia. Olá Pedro. Um prazer ter-te aqui. Andamos aqui a falar algumas semanas e tu estás toda arrebentada. Estou toda arrebentadinha. Acabaste de ir de... Acabei de vir das Filipinas, cheguei ontem. 20 horas de voo. Aquilo é longe para casas. Boé de... Mas eu adoro lá ir. Boé de escalas e... Sim, boé de escalas, voos enormes, mas gostando de lá ir que já entrei no ritmo, mas o problema é que o jet lag para mim dá cabo de mim mesmo. É, tanto a ir como a vir. Olha, depende muito. Depende muito do horário que eu faço em termos do voo. Há vezes quando eu saio daqui de Portugal, por exemplo, durante a noite, está-se também duro uma noite toda. Ah, eu durmo bastante no voo. Por causa disso é que eu chego aqui toda atrofiada. São 20 horas de voo e durmo 20 horas. E chego cá a Portugal tão cansada e volto a dormir. Outras 20 horas até conseguir estabilizar. Ok. Então não é certo. Depende dos horários dos voos em que eu consigo às vezes entrar logo no ritmo e outras vezes não. Mas é as mais vezes em que eu não entro no ritmo. Ok. Eu conheci a Cátia em Liria e, pá, houve algumas coisas que eu adorei na história dela e uma delas foi o início, porque como eu disse no início, tu tiveste uma, durante muito tempo, tiveste... Eu não gosto muito de usar a palavra normal, mas é uma palavra que existe no dicionário, portanto eu vou usá-la aqui. Durante muito tempo tiveste aquilo que se poderia considerar uma vida mais habitual, digamos. Pois é. É as coisas... É normal, é o nome. É o nome, é a palavra, é o que é mesmo. É uma vida normal ou a dita normal, logo nos oculta, isso é normal, acabou-se. Há este rumo e aquilo é o rumo para a maior parte das pessoas, pois há as ovelhas que vão sendo um bocado do rebanho. E eu queria ter a vida normal. Ok. Eu queria ter essa vida normal. O normal é o liceu, ter a escola, amigos, família, casar, era um grande objetivo meu, sou casada, comprar a casa, ter a estabilidade de emprego, e isso era um dos meus objetivos. E consegui isso tudo até chegar aos 30 anos. O que é que foste fazendo pelo caminho? Olha, tirei o... Acabei por não acabar o curso, mas tirei a comunicação social. No entanto, não estava muito presa à questão do curso. A minha filosofia é trabalho de aminheiro, então vou trabalhar em qualquer coisa. E comecei a trabalhar na restauração, desde muito cedo que eu venho ali da zona das praias, praia da Vieira. Ok. E comecei muito cedo a trabalhar na restauração, e eu adoro trabalhar, adorei trabalhar na restauração, pelo contacto com o cliente. E quando acabei o curso, então não havia, foi na altura da crise, em que não havia emprego, aquelas coisas todas, e comecei a trabalhar então num café, e por lá trabalhei durante uns 6 anos, por aí. Ok. Trabalhei bastante, até que cheguei mesmo ao ponto de saturação, da restauração. Mas aqui já, ao longo de todos os processos, já tinhas o teu namorado, que tu iria a trabalhar ali. Sim, eu comecei a namorar tipo aos 19 anos, e foi aquele amor à primeira vista para o resto da vida, e casei com ele, e continuo casada com ele. E é uma parceria de vida, uma parceria de viagem, e juntos temos feito este caminho. Eu puxando mais para umas coisas, e fomos feito no nosso caminho, os dois fomos construindo a nossa vida em conjunto, até que quando cheguei aos 30 anos, naquela crise… Que idade tens agora, desculpa? 34. Ok. Isto foi há 4 anos atrás. Temos a mesma idade hoje. Sim, 84. Pá, cheguei aos 30 anos, e começo assim, epá, isto já está aqui no nível de estabilidade, temos que passar para o próximo passo, que é a questão dos filhos, e essas coisas todas, que é também um desejo meu. Fico aqui dizendo, mãe, é um desejo meu. É um desejo meu. Ela veio aqui no prato, é só para dizer. Isto é um desejo meu, mas dá-me tempo. Tem querido e mãe. Mãe e sogra, atenção. Pá, e cheguei aos 30 anos, e pensei assim, já fiz coisas fixas, alcancei aquilo que eu queria, mas sentia que me faltava ali qualquer coisa de experiência. E depois comecei a pensar, se eu entro nesta parte da parentalidade, assumo que já não vou ter espaço para fazer algo mais. E isso mexeu comigo, ao ponto que eu comecei a dizer que, pá, não, não quero isto, eu preciso fazer aqui uma paragem na minha vida dita normal, em que eu era completamente feliz e adorava a minha vida, a minha vida, mas preciso fazer aqui uma paragem, sair um bocadinho de fora, para ter então a experiência que eu realmente queria. Mas já tinhas viajado até então, desculpa. Ó, pá, eu tinha, eu comecei a viajar, se calhar, aos 27 anos, quando, a primeira viagem, que deixa-me pensar, sim, a primeira viagem que eu fiz, assim, grande, foi em Lua de Melo. Ok. Eu fui à Tailândia de mochila às costas. Essa foi a minha primeira viagem, pronto, foi aos 27 anos, ou seja, como tu veste, ó, pá, havia aquela coisa de, pá, juntar dinheiro para guardar dinheiro para casamento, juntar dinheiro para comprar para casa, juntar dinheiro para não sei o quê, e a viagem, as viagens que ia fazendo eram em Portugal, campismo, e adorava isso. E eu nem sentia, eu achava para mim que as viagens eram tipo um amor platónico, nunca se iam realizar, achava que não era para mim isso. E então nunca tinha feito, assim, grandes viagens, nem sonhava com elas. Depois, quando tive, sonhava com a Lua de Melo, que era a cena daí, eu vou viajar, porque eu sabia que a Lua de Melo era mesmo para viajar, aí, pá, não esquece. Não vamos poupar dinheiro na Lua de Melo para não seguir. Aí, sim, aí era para viajar. E então foi quando fomos para a Tailândia, fui para a Tailândia de Lua de Melo. E até então não tinha feito, assim, grandes viagens. Quando eu faço a Lua de Melo para a Tailândia, num registro, backpacker, que era um registro que eu gosto bastante, assim, um registro, assim, mais rafeiro, como é que costumo chamar, adoro, assim, viajar desta forma. Quando eu regresso, pensei assim, epá, isto é fixe, isto é fixe, é possível, afinal isto até é possível. Dá para juntar um dinheirito e até se consegue fazer, assim, uma viagem, assim, um bocadinho mais longe e diferente. E começo até a ganhar essa vontade. E uma vez por ano, até aos 30 anos, começo a juntar dinheiro para fazer até uma viagem. E começo a fazer assim. Só que depois só tinha aqueles 15 dias, aquelas duas semanas, estás a ver? E isso começa outra vez, epá, duas semanas só, para viajar num registro, backpacker, epá, não chega, não chega. Esta coisa dos transportes públicos, viagens de low cost, tu precisas de tempo para conseguir viajar num registro de low cost. E os 15 dias não são suficientes. E aquilo que quando eu saía, quando eu regressava, começava-me a bater profundo. E eu disse, epá, 15 dias, já vamos a regressar, tão pouco, eu senti que não vivia assim tantos países. Foi tudo muito a correr. E depois do caminho, eu estava numa fase muito inicial, em que fazia ali o meu bonus list. Tá, 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 tá. Então corria de um lado para o outro para ver tudo e mais alguma coisa. E começo a sentir que não é esse o registro que eu quero também para as minhas viagens. E isso começa cada vez mais, sempre que eu voltava, a entrar dentro da minha cabeça. Não, não é assim que eu quero viajar, eu quero fazer uma coisa com muito mais tempo, isto não me chega. Quero estar nos sítios o tempo que me apetecer. E não quero correr este mundo e outro. Eu quero é, se me apetecer estar dois ou três dias no mesmo lugar, sentada numa esplanada, sentada no chão a apreciar, pá, estou. Então, pá, azar, está o museu para ir ver, está o templo para ir ver, mas só me senti bem naquele café, naquela esplanada, uma tarde inteira, é lá que quero ficar. E foi isso que começou a despertar em mim. E foi, curiosamente, em Hanoi, numa viagem que eu fiz, em Hanoi, não, no Vietnã, em Hoi An. Ok. Em Hoi An, foi a primeira vez, então eu tinha ido para o Vietnã, está-me vendo, não é grande? E então eu tinha aqueles dias planeados, dois dias aqui, três dias aqui lá, dois aqui lá, por aí fora. E chega a Hoi An e adorei, até tu chegaste a ir. Foi, foi, eu também adorei. É bonitinha, é bonitinha a cidade, a vilazinha. E tinha só pensado ali dois diazitos e depois ia para o Chimim. Pá, ao fim dos dois dias começo assim, é pá, eu gosto-te disto, dá para algar a bicicleta, andas por aí pelos vilareis, isto é tão bonitinha, não sei o quê. Não está a você agora a ir para o Chimim, para uma cidade e não sei o quê. Olha, azar, vamos deixar o Chimim e vamos ficar aqui. E então juntei, tinha dois dias para o Yen, tinha três dias para o Chimim. E disse, opá, olha, não vamos para o Chimim e vamos ficar em Hoi An os cinco dias. E aquilo soube-me maravilhosamente. Aquela, a liberdade de, pá, vou ficar aqui os cinco dias, não estava nada planeado. E soube-me super bem. E começo a dizer assim ao Ricardo, e o Ricardo já está-me a saber, vai dar bem. E começo mesmo a bater fundo, tipo, a chorar. É a primeira vez que eu choro. A sério? É a primeira vez que eu choro em viagem para não voltar a casa. Porque eu adoro partir, mas adoro regressar a casa. E eu começo mesmo assim, epá, não, vamos começar, vamos pensar. É mesmo isto que eu quero sentir, esta liberdade de ficar nos sítios, o tempo me apetece. Vamos fazer isto. Olha, vamos fazer, ah, loucura, vamos ficar aqui. Isto é a minha ideia, tempo, que eu adoro. Vamos ficar aqui. E o Ricardo, você deve estar doido e não sei o quê, velho. Olha, atina-te e não sei o quê, que entretanto vamos para Portugal de regresso. Por isso, vá, tipo, começa já a pensar, as coisas estão aí com essas coisas. Porque o Ricardo é assim muito mais cauteloso e ponderado e não sei o quê. E eu começo assim a enxugar as lágrimas, está bem, não sei o quê. Isto foi em janeiro de 2015, em janeiro de 2015. Ah, eu volto então para Portugal, não sei o quê, pronto, lá tem que ser. E de janeiro de 2015 até junho eu lanço uma tortura mesmo intensa ao Ricardo. Intensa. Ao ponto de eu dizer, tipo, Cati, base, é o teu sonho, é aquilo que tu queres. Queres ir fazer o voluntariado, queres... Mas propunhas alguma coisa em específico? Não propunha nada, eu queria ir. Só, ponto final, queria ir sem grandes ideias. Olha, aquele jeito logo se vê. Pronto, eu queria ir, mano, deixa-me ir, eu queria ir. E começo-lhe a mostrar casais que vão e começo-lhe a mostrar casais que fazem planeamentos e que não gastaram assim muito dinheiro. E começo a dizer, pá... E eu porque ele falava muito da questão do dinheiro, porque nós tínhamos algum dinheiro poupado, não é? Do tempo que nós estivemos a poupar dinheiro. E tínhamos pensado, ó pá, dava para comprarmos um carro. Já tenho o meu carro há mais de anos, o meu carrilho tão antigo. E assim, dava para comprar um carro. E depois, tanto um como um carro, nem pensar. E se eu estou, estás a ver, até comigo concordas, não vamos comprar um carro. Pá, vamos aproveitar um bocadinho a parte do nosso dinheirozinho para irmos fazer uma viagem. Eu queria muito fazer um voluntariado. No voluntariado, dão-te alimentação e alojamento em troca do teu trabalho. Mas faz o voluntariado. E eu, mas é uma vez, eu vou agora me despedir e não sei o quê. O Ricardo estava muito mais estável. Estava há oito anos a trabalhar no trabalho dele. Como, como? Ele é engenheiro civil e então estava muito mais estável do que eu tinha. Ou seja, ele tinha muito mais a perder do que eu tinha. Sim. E porque eu também tenho esta forma de pensar. Pá, eu trabalho em qualquer coisa e não sei o quê. Está-se bem. Nunca tinha tido a seu emprego que eu amasse e que lutasse mesmo por ele. Ele não. Ele gostava do trabalho dele. Gosta muito do que faz. Ou gostava muito na altura. Agora já está. É diferente. E ele tinha muito mais a perder e começa-me a dizer que não. Mas começa-me a dizer, pá, eu não, mas vai tu. Pronto. Paga no dinheiro que tu precisas e vai tu. Metade já estava. Já, metade já estava. Só que eu vou dizer uma coisa, Pedro. Eu jamais faria isto sozinha. Jamais. Hoje já penso de maneira diferente. Sim. Mas na altura, jamais. Faria algo deste género sozinha. Não fazia. E sabia que ele queria tanto ou mais isto do que eu. E eu dizia-lhe assim, oh, Ricardo, eu digo-te uma coisa. Eu sozinha, tu não me encostas à parede. Eu dizia assim, tu não me encostas à parede porque sabes que eu não vou conseguir escolher entre ti e fazer isto. Quero fazer isto contigo. Um dia, quando nós fomos velhos, dizia assim, havíamos de estar num lar agarrado juntos e tu tens o ousado de dizer que havíamos de ter feito aquilo. Eu digo-te uma coisa, eu divorcio-me de ti na hora, porque ela vai saber se tenho 80 ou 90 anos. Isto era tudo argumentos que eu ia buscar para conseguir chamá-lo à razão, tipo, vamos fazer uma cena fixe. E aquilo, ele arrumava-me logo para canto, tipo, respondia-me logo, tipo, não quer falar deste assunto, acabou o assunto e não sei o quê. Tipo, oh, tomas uma decisão, então não me chateis. E eu começo assim a pensar, eu bem, pronto, tudo bem. E, pá, começo a aceitar que, se calhar, não vou fazer. Pronto. E aquilo vai... Quebraste? Oh, pá, assim, me verguei a mola. Tipo, olha, se calhar isto é uma cena platónica minha, não sei o quê, está-se bem, pronto. Não é por aí, olha, tipo, eu gosto dele, então é por aí, não sei o quê. E, pá, e em junho, ele, do nada, as conversas acabaram, que ele disse mesmo, para cá te aponta-se, ou tu vais, ou então a conversa acaba aqui e não voltes a falar do assunto, porque eu não me vou despedir, eu não vou deixar o meu emprego de oito anos, por isso acabou aqui a conversa. Oh, tomas uma decisão, então acaba aqui a conversa. E eu, pronto, lá vem, assim, um bocado naquela. E eu, pronto, tudo bem, acabou a conversa por aqui. E, em junho, do nada, eu estava no trabalho e ele telefona e diz-me assim, é só para te avisar que já temos o voluntariado marcado para ti, molesto. Uh, nejo. Isto porque eu estava-lhe sempre a mostrar coisas que estavam a aparecer, precisa-se voluntariado para aqui, precisa-se voluntariado para ali, e eu voltei-me meio e encaixava-lhe umas cenas no message, só para fazer a semente, tipo assim, devagarinho. E ele diz, é só para te avisar, isto é mesmo a ser, é só para te avisar, telefona-me tipo, eram 10 da manhã, é só para te avisar que fomos a sedes num voluntariado em Timor. Vamos em setembro e estou a comprar o voo, por isso agora desenrasca-te, eu já falei com a minha empresa e eles dão-me a licença sem vencimento. E eu, tipo, boquiaberta, não sei o quê, só lhe digo assim, ainda na altura nem chorei, por acaso, fiquei assim, tipo, o que está aqui a passar? E eu só lhe digo assim, não estás a gostar, pois não, isto é mesmo a sério. Ele, estou a falar a sério, agora desenrasca-te, agora não venhas com histórias que não consegues deixar a casa, assim, ouve, trata tudo, vais pôr a casa alugar, porque a casa tinha comprado, vais pôr a casa alugar e vais tratar de tudo, eu não vou tratar de mais nada, já está aqui isto, em setembro nós vamos embora, dia 20 de setembro nós vamos embora para Timor, já estou a pouco comprado e não sei o quê. E eu logo nesse mesmo dia fui falar com a minha empresa, com a patrão, eu não estava no restaurante, no café, já tinha mudado de emprego, estava numa empresa de logística há 10 anos, fui falar com eles e, pá, tipo, querem, querem, licença vencimento, querem, não querem, não querem, tipo, está-se bem, eu vou-me embora na mesma, tipo, eu não estou a pedir nada, estou a avisar só. E o meu patrão reagiu super bem, disse, ah, fiz, cá te apoio, também não vou ser eu a dizer que não, mas depois venho a saber que a empresa estava completamente falida e então eles iam-me despedir, ou seja, aquilo nem foi, para eles até foi um favor que eu lhe fiz, estás a ver, então foi assim um bocado falho. E então começo a organizar tudo para poder partir e assim começa a minha história da viragem dos 30 anos, em dia 20 de setembro de 2015, o Ricardo lança-se assim. Queria mesmo te contar esta introdução, porque eu acho que é espetacular, porque, tipo, às vezes tu já, de certa forma, já tinhas vergado, como estavam-te a dizer, pá, e às vezes, estou agora a reparar no teu canal, estás boé de mulher. E, se calhar, a diferença é que ainda ela está morena, porque a mola vergou, mas depois a gente desvergou. E, às vezes, nós passamos um milíntrezinho ao lado de uma vida completamente diferente daquela que desejávamos ter tido. É verdade. Pá, nem pessoas que estão na tua situação, geralmente costumo aconselhar, pá, se queres o meu amigo, tu vai e a pessoa não está a dizer que vai acabar contigo, nem nada, portanto está a ser tão fixe quanto é, suposto. Sim, sim. Mas, pá, acho mesmo interessante e até trágico, quando acontece, passar ali mesmo ao lado e vai todo este caminho de uma vida que uma pessoa não viveu. É verdade. Olha que eu digo-te uma coisa, às vezes, é isso mesmo que tu estás a dizer, se eu não tivesse insistido tanto, e por isso é que eu digo, a ideia foi minha, o sonho era meu, costumo dizer, eu tenho um título para esta minha história, que é, o sonho é meu, mas a coragem foi dele, porque para ele foi realmente difícil deixar, não estava sequer nos ideais dele, nem sequer estava na perspectiva de vida dele, não é? E eu admiro bastante o facto de, ou seja, eu, aqui foi um ato muito engraçado de nós os dois, porque eu verguei a mola e decidi, ok, não, vamos continuar a nossa vida a dois, não é? E depois ele verguei a mola a dizer, não, nós vamos fazer esta aventura a dois. E foi bonito... Ricardo. Foi bonito isso, porque no fundo, ambos nos compreendemos, estás a ver, estás a ver? Então foi fixe essa nossa... ver também o quanto isto era importante para nós os dois e um bocado pela calada, cada um tomou a sua decisão e fomos depois ao encontro de um do outro e foi uma experiência de vida, tanto individualmente como enquanto casal. Sim, então foste para Timor... Pai, fui para Timor, assim também... Fiquei já ali, não é? Oh pá, e fui para Timor, fui para Timor porquê? E olha, vou dizer isto, que é, eu fiquei bastante desapontada quando comecei à procura de voluntariado, fiquei super desapontada quando eu vejo o negócio que está atrás do voluntariado, enquanto começam-te a pedir dinheiro para tu... pedem-te para tu pagares o voluntariado e para mim isso era completamente inaceitável, não era a ideologia que eu tinha do voluntariado e para mim o voluntariado é uma troca mútua de... eu dou o meu trabalho, não é? e tudo o que... os meus conhecimentos e em troca a pessoa dá-me o que tiver, mesmo que seja pouco, dá-me o que tiver, porque eu também dou aquilo que eu tenho... É, tipo um teto... É pá, é um teto, é a alimentação e eu quando comecei a procurar voluntariado e vejo a pedirem dinheiro, mas algumas exorbitâncias, não eram coisas... algumas exorbitâncias. E aí começo também... e depois o Ricardo a dizer-me, um bocado a dizer-me que não, e eu começo a dizer, pá, isto realmente não é fixe, pá, eu não vou fazer voluntariado, não vou deixar tudo para fazer voluntariado e ainda tenho que pagar, não é essa a ideia? Eu tinha a ideia cor-de-rosa do voluntariado em que íamos e não tínhamos que pagar nada. E tinha encontrado um voluntariado em Timor que não se pagava nada. E então eles diziam mesmo, davam a alimentação e o alojamento. E em troca eu tinha que dar algumas alas, tinha que ensinar português. Português é a língua oficial, uma das línguas oficiais de Timor, e então íamos ensinar português. Nem sequer somos professores na União Rica, como já perceberam. E foi nesse... ou seja, eu só fui para Timor porque realmente foi dos poucos que voluntariaram, voluntariados que me interessassem, que não tinha que pagar. E fui de forma independente, sem ter ali nenhuma instituição a apoiar-me, nem em termos de voos, nem em termos de seguro, nem em termos de nada. Ou seja, fomos completamente tipo paraquedas, caímos ali em Timor completamente paraquedas. E foi tudo por nossa conta. O que foi fixe neste voluntariado, e que eu refiro sempre, é... e Timor e esta ONG deu exatamente aquilo que eu queria, que era a realidade de viver um país com as dificuldades que Timor tinha. E não era por eu ser estrangeira, e não era por eu ser vir de fora, é que eles iriam-me dar acomodações melhores, ou que eles iam-me dar um tratamento diferente. Eles trataram logo no primeiro dia de uma forma de... Tu aqui és um local, e não queremos saber de nada. Nem se quer me perguntar ou nada, absolutamente nada. Tu és aqui, és um local, e esta é a nossa realidade. Bem-vinda. Bem-vinda. Orienta-te, bem-vinda. Eu confesso que a primeira semana não foi fácil. A primeira semana foi o choque. Foi... Ia, estou aqui, meu Deus. Depois já foi cair a ficha. Tu pensaste, deixaste tudo, e em momento algum vacilei. Houve uma altura que eu pensei assim, se calhar vou vacilar, mas não. Eu queria tanto aquilo que em momento algum vacilei. Deixar a minha casa foi a coisa mais difícil que eu fiz, porque sou muito, muito apegada às minhas coisas. E eu impactei tudo, e pus a casa ao lugar, a estranhos, e nunca vacilei. Nunca me fez confusão achar que alguém ia dormir lá em minha casa e disponibilizar as minhas coisas. Nunca vacilei. Então, nessa primeira semana foi quando caiu realmente a ficha. Tipo, ia bem. Isto vai mesmo acontecer. Isto vai ser difícil. Mas foi para isto que tu viás cá a dizer. É, agora estás... E então, tipo, aceita, desafia, te experiencia, e agradece, e vive esta experiência de uma forma intensa. Que isto vai ser do que caraças. Para o bem e para o mal, isto vai ser do que caraças. E ao fim de uma semana, sentia-me... Eu acho que o ser humano tem uma capacidade tão grande de adaptação que se a gente aceitar as coisas... Eu pensava assim, eu parecia já que tinha vivido naquela realidade sempre. Estás a ver? Tu deves mesmo aquela capa que nós temos do nosso dia-a-dia, de anos vividos, para vestir-te uma ou outra capa e adaptas-te ao país. Sim. Pode até demorar uma semana, a meter, tipo, os brafites do fato? Já, demora, demora um bocado, sim, demora. Mas eu tive a vantagem que não estava sozinha. E isso ajudou bastante. Tínhamos o apoio um do outro. E então conseguíamos partilhar um com o outro as nossas dificuldades. E era tão bem diferente. Se fosse... Pensei que eu dizia que sozinha jamais estaria a fazer aquilo. E com o Ricardo foi diferente, tinha ali um apoio extremamente grande. E uma das maiores dificuldades foi a questão da comida. E então isto para portugueses não é a questão da comida. Mas ali em Timor, a questão da comida foi mesmo muito difícil, porque era uma escola com 500 alunos. É viver em um regime internato. E então era completamente racionado. E uma das coisas que eles comem bastante é arroz. Arroz branco, sem sal, sem nada. E era aquilo que nos davam em termos de alimentação. Era arroz. Ponto final. Arroz ao pequeno almoço. Arroz ao meio da manhã. Arroz ao almoço. Lanche, jantar. Era só arroz, arroz, arroz. E a parte da comida gostou bastante mesmo. Mas depois, esta parte da experiência de eu vim para isto. E eu vi o pessoal, ela comeu com uma satisfação. E eu pensava assim, agora vais tu armada em quê? Encare isto como a melhor comida do mundo. Porque é isto ou nada. Então isto é fixe, isto é bom. Isto é que te vai alimentar. E comecei a entrar neste jogo de, pá, tem que ser. E ao aceitar as coisas fez com que eu tivesse uma experiência incrivelmente bela. O Ricardo perdeu 10 quilos e eu perdi 8 quilos. Estávamos mesmo finos. Depois outra coisa muito engraçada, por exemplo, o fato de nós termos casados, houve a possibilidade de podermos ter um cortinho só para nós. Um cortinho extremamente rudimentar, em que tínhamos um colchão, tipo, deste tamanho, fininho. E, pá, e os primeiros dias foi difícil de dormir naquele colchão. E aquilo tinha uma cama com umas molas e um colchãozinho bem de fininho. E eu pensei assim, pá, não me vou armar em cocó. Eu nem sequer me atrevo a pedir um colchão. Vem lá agora esta pedir um colchão melhor. Mas foi mesmo que começou a ser complicado dormir naquele colchãozinho. E eu, assim, tipo, do nada, um bocado, a começar a ganhar confiança com as pessoas. Perguntaram, então, como é que está a ser? E eu digo, ah, sim, estamos bem, não sei o quê. Só ali o dormir, às vezes, é um bocado mais difícil. E a pessoa pergunta-me assim, até, mas não tens colchão? E eu, sim, tipo, pensava que aquilo era um colchão fixe, não é? E assim, sim, nós temos, temos um fininho. E depois a pessoa vai e ele, ah, não é esse colchão, eles não te puseram o outro, que era um colchão um bocadinho mais grosso. Ok. Estão a ver? Diz-me que tinha esse colchão, Isabel. Mas deixaste-me, não vou queixar. E aí, foi porque eu comecei a dizer, pá, não me vou queixar. Porque depois tu pensas assim, chega uma outra pessoa assim, esquece, tu não te vais queixar. Porque se estas pessoas vivem assim, tu não te vais queixar, está-te a ver? Mas há vezes em que até pode. Só que eu estava, mas eu não queria que visse aquilo como uma queixa. E era só numa de um desabafo, está-te a ver? Então foi fixe, puseram-me um colchãozinho de hora. E aí, mãe, comecei a se dormir. Que é uma velha. Ó, vou voltar a ver, vou transformar-se. A partir daí. E pronto, e comecei a entrar neste ritmo do aceitar. E começamos a ir em velocidade cruzada. E a adorar o voluntariado. Tanto nas partes boas como nas partes difíceis. Porque houve o menos muito difícil, não é? Como todo o voluntariado. Estive em Timor, então, os tais três meses a fazer o voluntariado. Apaixonei por completo por Timor. E acabei por ficar dois anos. Uau, ok. Tanto que não foram dois anos seguidos em Timor. Estive três meses. E para voltar à questão da viagem, eram cinco meses planeados. Três meses em Timor. Dois meses para podermos viajar. E depois regressar. O voluntariado é preguisíssimo. Nós a semana passada tivemos aqui um gajo que também foi tipo umas semanas para a Turquia. Ficou dois anos. Pois, opa, sim. Se tu forste um par de meses, ficaste dois anos. É. Quando a gente se entrega de tal maneira de corpo e alma às coisas, tu sentes, nessa parte do voluntariado, tu sentes que depois aquele tempo não é suficiente para realmente fazeres algo e para realmente sentires que estás a contribuir com alguma coisa e intensificas mais ainda a tua experiência. E pronto, depois eu estive ali a viajar uns dois mesitos e depois, ao fim dos cinco meses, é engraçado que 15 dias não me chegaram para fazer as minhas primeiras férias, não é? Cinco meses, que era aquilo que eu tinha planeado, não me chegaram a fazer também aquilo que eu realmente queria e estendeu-se para dois anos. E ao fim de dois anos, sinto realmente que precisava de vir a casa. sinto realmente que, mano, sim, já tive a minha experiência, eu preciso de ir a casa. Não com a saudade, eu não tinha saudades das coisas, mas é porque quando estamos muito tempo fora de casa e a viajar neste registro, começamos a sentir cansaço. Começamos mesmo a precisar de algum conforto familiar, de amigos, de tudo. Eu precisava de vir a casa para... Eu pensava assim, eu tenho que ir a casa recuperar a energia para depois voltar. E foi isso que eu fiz ao fim de dois anos. Começo a dizer, olha, que isto é beida curioso e já num registro de concluir a minha história, ao fim de dois anos, começo a dizer ao Ricardo, pá, eu preciso de ir a casa. E ele não deixa ficar. E ele diz-me, não, eu estou a curtir isto, eu quero ficar cá, eu já não quero voltar. E eu, Ricardo, não, vamos a casa, vamos a casa. E começo a dizer-lhe que vamos a casa e depois nem tenhamos que voltar, mas eu precisava de ir a casa. Estás a ver a questão de... Primeiro era ele que não queria, era eu que existia, e depois no final era ele que queria ficar e eu já queria vir a casa. E foi neste... neste... neste culminar de começar a sentir algum cansaço é que regressamos a tão... regressamos a casa e... e em jeito de conclusão chego a casa e recebo a tão convite e sou líder de viagem na Landscape e volto então outra vez a fazer este mundo das viagens. Então foi mesmo isso. Venho a casa para ganhar energia e ao fim de dois meses inicio este trabalho de viagem e parto da aventura e começo a viajar. Portanto, aquele milimetrozinho que ia passando ao lado não passou. Não passou. Foste, ficaste bem mais tempo do que tinhas planeado, viajaste, a seguir, voltaste a casa e hoje em dia... E hoje em dia faço disto vida. Que fixe, já viste. E sim, é maravilhoso e... e tenho um enorme orgulho mesmo de ter... E hoje posso dizer que tive a experiência de vida que realmente sonhava e é super gratificante sentir isso e hoje sinto-me completamente realizada. Ok, que espetacular. Pessoal, aí em casa se quiserem seguir as viagens da KT podem fazê-lo em KT com K e com Y. Isso. Deu o dato como se fosse tipo dado por Deus em latim uma cena assim. Exato, muito bem. Olha para mim! E se gostaram deste episódio e se gostaram dos demais episódios uma maneira segundo a qual uma maneira que têm para poder fazer com que este programa continue é... é a luz de olharem por vocês olharem por vocês fazendo um seguro e fazendo um seguro com a Yati Seguros que é o patrocinador deste episódio e podem encontrar o link na descrição. Pá, a Yati tem particularidade de não aplicar franquias nem ser necessário dinheiro avançado. Apá, e olhem para vocês há pessoas que não usam seguros e depois dão por si em situações bastante tramadas. Quanto ao resto vemos-nos para a semana tchau, tchau! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto